Hoje foi um dia de pura canseira, mais de 12 horas de viagem porque o ônibus garrou, cheguei aqui em Guarapari, tava sem frutas e o vídeo não ficou muito longo porque eu dormi e descansei bastante também, editei alguns vídeos e vou mostrar tudo pra vocês agora, fechou? Então, roda aquela vinheta aí pra nós! O vlog de hoje começa agora, 10 e poucas, que é o dia de hoje, segunda-feira acabei de chegar, tô com a bagzinha aqui, a mochila ali, eu vou desfazer ela tirar os presentes que eu ganhei, o livro peguei produtos também de empresas veganas que estão começando agora pra participar do Mano Divulga, que se inscreveram no projeto que eu e a Lorena montamos também teve uma pessoa que me mandou um bolo lá, que vai ser uma das divulgações que eu vou fazer e não vou falar o mês, a data, porque tem uma ordem das pessoas e também tem uma outra empresa aí que mexe com óleo essencial enfim, vocês vão ficar sabendo, eu vou lançar na época certa tem que produzir ainda, ver o que eu vou fazer com cada item tem a forma que eu vou divulgar, mas é isso aí, vou descarregar ali a mala, descarregar, desfazer a mala organizar a roupa, tomar um banho, descansar não vou precisar, porque felizmente consegui dormir dentro do ano, porque eu tava cansado desses três dias em BH e vou seguir aqui, aí bebi só água, tô de jejum ainda e quando for meio dia eu almoço, fechou? É nóis família! Salve família, eu tô aqui no quarto onde eu gravo os vídeos pro YouTube, onde eu faço a live, onde eu faço o almoço fazendo a live no TikTok e eu esqueci de formar o vídeo do almoço aqui pro YouTube, porque eu tava fazendo um vídeo em câmera em pé e aí eu vou fazendo uns pedacinhos do vídeo assim, na hora mesmo, eu já boto um áudio por cima e já posto antes de fazer a live e como eu tava na correria, né mano, viagem, cansado e tal eu acabei de filmar aqui no formato deitado pra botar no vlog e aí também queria falar com vocês que, tipo, eu tô bem cansado inclusive agora são uma e meia eu vou dar uma deitada aqui, vou dar uma descansada porque foram 12 horas de viagem do vlog de ontem aí hoje eu falei, o vlog começa aqui, chegando de viagem e aí eu tirei as roupas, coloquei ali as roupas pra lá, fica ali no canto a ring light tá aqui iluminando, né arrumei minhas coisinhas aqui que eu levei, que foi bem pouca coisa, né porque eu só fui ficar poucos dias e aí já tô aqui com um lençol aqui na cama a cama já tá aqui no jeito eu almocei, eu comi arroz, feijão, angu, abobrinha e uma salada foi só vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como é que foi o almoço e aí, esses três dias foi bem cansativo, tá ligado? sexta, sábado e domingo a gente foi visitar vários lugares veganos, né aí a gente almoçava em um depois voltava lá na casa do Gui ou ia a algum outro lugar aí o Gui dava aula e esse tempo todo criando conteúdo fazendo vídeo aqui pro YouTube ao mesmo tempo fazendo vídeo em pé pra editar depois e botar no formato, né, de Reels lá no TikTok enfim, que seja e aí isso começou a sobrecarregar muito a gente, mano por exemplo, o Gui também no domingo tava muito cansado eu também e aí eu senti que eu desequilibrei um pouco, né porque eu faço três refeições por dia tá certo que eu tava fazendo três também lá uma vez ou outra beliscava alguma coisa entre a refeição mas tava comendo um pouquinho a mais do que eu sou acostumado de comer também um volume maior de comida e isso aí acabou me desequilibrando um pouco, né mas como eu sei qual que é o meu ponto de equilíbrio como eu sei voltar pro meu ponto de equilíbrio então eu sei o que fazer e queria desabafar isso aqui com vocês que quando a gente faz, no caso quando eu faço essa questão igual comer bastante hoje, por exemplo, eu tô fazendo um jejum não, não tô fazendo um jejum ah, comi demais ontem, hoje eu vou comer de menos não, eu fiz um jejum de manhã tava dentro do ônibus também, não tava afim de comer beleza, o corpo não tava pedindo comida acho bom demais que aí eu já queria fazer jejum então o corpo ajudou nisso aí só bebi água que tinha no ônibus cheguei em casa e bebi água também e agora almocei e aí vou ficar até de noite sem comer e quando for lá pra seis horas de noite eu vou ou só beber um suco ou comer alguma coisa bem levinha mesmo pra, né mano pra dormir bem e tal e amanhã aí vou ficar mais uns dias aí comendo um pouquinho talvez fazendo um jejum de manhã e aí conforme for passando os dias vou equilibrando direito porque eu tô falando que eu desequilibrei também porque tinha vezes que a gente chegava em casa tipo na casa do Gui dez e meia, onze horas e eu gosto de dormir antes das dez mas tudo certo também, tá ligado? não me culpo por isso não tô falando que foi ruim pelo contrário, foi bom pelo contrário, como eu disse de não me culpar faria de novo assim mas não agora, né tem que dar um tempo, descansar porque não é a minha rotina mas sair da rotina de vez em quando é bom então, esses três dias que eu passei em BH foi sair da minha rotina foi sair da minha rotina de almoço de, claro que eu tava meditando de manhã tomando shake na casa do Gui de manhã começando o dia com frutas e tal mas aí teve, como eu disse o volume maior de comida e teve também esse dormir mais tarde criar muito conteúdo gravar muito vídeo pra vários formatos e aí a comida chega eu filmo a pessoa chegando eu filmo a comida indo na mesa filmo a comida tiro foto da comida falo sobre a comida vídeo e tal aí quando a comida chega passa tipo 5 minutos todo mundo come aí eu filmo todo mundo comendo eu comendo também então o trabalho de criador de conteúdo ele é bem desgastante sabe ele não é fácil de fazer só que é uma coisa que eu gosto entendeu eu gosto de fazer isso as pessoas que estavam comendo também muito de boa viu como que é difícil o trabalho de fazer tudo isso e tudo isso desgasta bastante também entendeu então a gente precisa tirar um momento de descanso então o vlog de hoje eu acredito que vai ser mais isso né mano eu cheguei aí tô fazendo aqui um desabafo esse é o vlog do desabafo do meu desequilíbrio de como foi ali mas eu pretendo fazer um vídeo explicando só sobre isso e dando dicas de como reverter também né o que que eu vou comer por exemplo dicas do que comer também de como prosseguir nesses dias pra ter esse equilíbrio posso gravar um vídeo só falando disso aí também fechou? no mais então vou dar uma descansada aqui e aí conforme for passando o dia a gente vê o que vai acontecendo eu tenho que editar o vídeo do vlog de ontem pra postar hoje vou postar antes do horário sim só vou dar uma descansada rápida assim uns 40 minutos uma horinha mais ou menos e aí na hora do jantar não sei eu pretendo comer um suco beber um suco talvez comer uma frutinha uma fruta alguma coisa e vamos seguir o baile aí vamos ver fechou família? no mais no mais até mais beijo aí eu coloquei o celular pra despertar nem precisou não agora não tá tanto trovejando mas tava dando uns barulhão aí eu acordei com com um trovão em vez de acordar com o celular família agora são 3 horas e pouquinho mais ou menos e eu tô editando o vídeo aqui já comecei já editei um quarto do vídeo e continuo cansado apesar de ter dormido continuo cansado esses 3 dias foi bem intenso e tem muito serviço pela frente ainda bem que é em casa e tal e aí eu vou ficar de boa mesmo aí tô com a voz até meio coisa parecendo sem boné sem camisa porque tá muito calor tá muito calor aqui em casa e tem uma coberta aqui que minha avó prende aqui no cantinho aqui mas é pro Dior lá que o Dior mesmo tá no calor ele gosta de ficar no paninho que ele tem pouco pelo eu já bebi um copão de água não vou beber mais um tô com bastante sede e vou continuar a edição aqui e aí o tempo fechou um pouquinho mas já parou de chover igual eu falei com vocês acordei com um trovão e tal mas não levantei na hora na hora que eu levantei já tava daquele jeito que eu mostrei agora já tá totalmente aberto uma doideira até daqui a pouco continuo aqui no sofazinho mas já levantei pra pegar água dar uma alongada e agora são 5 e 6 eu achei que eu ia terminar até as 5 então deu quase certo terminei as 5 e 6 baixei o vídeo ele demora na verdade terminei antes de 5 porque quando bota pra baixar do CapCult demora um tempo como é um vídeo de mais de 20 minutos aí demora uns 10 minutos ou mais um pouquinho pra sair do CapCult aí ele tá na galeria e agora eu subo ele pro YouTube que vai mais uns 15, 20 minutos pra subir e aí 6 horas eu posto o vídeo lá a Lorena ela coloca lá programado faz a capa a agenda tudo e lança o vídeo lá mas aí 5 horas tô com um pouquinho de fome aí não sei o que eu vou comer ainda mas vou terminar de fazer umas paradas aqui e daqui a pouco eu como salve família então tô aqui no quarto acabei de editar o vídeo o vídeo tá postado postei também lá nas redes sociais pra galera ver saber que saiu o vídeo e agora são 6 horas e me deu fome então eu vou fazer alguma coisa pra comer vou ver o que tem ali vou ver o que eu vou comer também e já mostro pra vocês fechou família eu achei dentro da minha mochila esse pacotinho aqui ó castanha de barul sem pele torrada já tá até sem pele bom demais eu amo essa castanha aqui velho eu fui no Rio de Janeiro quando eu tava num restaurante com a Lorena o Léo do rolê de vegano e o Alan namorado do Léo a mina reconheceu a gente falou ah queria deixar pra vocês uma amostra aqui desse barucas o arroba deles é somos barucas barucas com K e aí eu vou comer isso aqui de janta talvez um pouquinho de arroz e feijão junto mas vou abrir aqui show demais nem lembrava que tava na mochila aí família ó então segue aí sem a casquinha né ó quem conhece essa castanha sabe que é difícil tirar a casquinha dela e aqui já vem tudo sem com um salzinho marinho achei muito boa aprovadíssima e ó castanha de barucas em pele muito boa barucas aí tô comendo elas aqui não sei se vou comer mais nada não tô muito afim não acho que vou só bliscar essas castanhas mesmo comidinha vamos comer uma comidinha pegando pernilongo vamos vamos comidinha você quer pipi ou comidinha você quer vamos lá então vamos aqui ó esse aqui é do dido vem a pipoca eu só come depois que leva um tapinha na bunda e o jo fica fazendo graça porque ele acha que vai ganhar alguma outra coisa antes salve família tô aqui são 8 horas da noite no sofazinho ainda já saí pra comer comi só as castanhas como eu falei o corpo não tá com fome e eu também comi muito esses dias então agora eu vou comer mais assim no totózinho e tal porque como eu disse eu senti que eu desequilibrei um pouco mas tudo certo como eu disse não me culpo já falei aqui e tô sereno demais e aqui eu tô fazendo o planejamento de um curso que eu e a Lorena vamos lançar então aí eu tô aqui colocando os vídeos que eu já subi que eu já editei no caso que vão fazer parte do curso quais são os próximos eu tenho vários vídeos pra editar também e vai ser um curso muito maneiro em breve vocês vão saber o que que é e eu passo mais informações daqui a pouco eu vou fazer uma leitura tomar um banho uma meditação alguma coisa pra se preparar pra dar uma dormida aí família são quase nove horas eu estou tomando aqui um vou pegar aqui a luz vai ficar melhor um chá de carapiado cerrado e esse chá ele é feito com essa raiz aqui essa raiz que parece um açafrão só que tem mais essas perninhas aqui é uma raiz bem dura é até difícil de ralar ela pra fazer pó mas eu faço o chá dela inteira mesmo eu pego uma um carocinho dessa vez eu peguei um pouquinho maior aí ele está assim ó tá vendo esse aqui eu vou utilizar ele de novo pra fazer amanhã de novo o chá de carapiá esse chá aí ele faz a gente ter sonhos lúcidos quando você vai dormir você parece que está acordado acordado não tem nada psicodélico droga não é simplesmente te ajuda a lembrar do seu sono tá ligado até um sono de qualidade não estou dizendo que ajuda a dormir isso aí eu não sei não mas eu depois que tomei na Bahia quando eu vou dormir assim eu tenho sono sabe mais tranquilo ali passa aí o que está acontecendo no meu sono então é bem legal acordo bem também acho muito da hora esse chazinho de carapiá é muito massa quem quiser procurar quiser achar e é muito difícil de achar na real eu achei em BH e achei quando eu estava na Bahia no Rio de Janeiro não achei aqui no Espírito Santo também não achei então inclusive comenta aí se você já viu você conhece você vai procurar e é nice que voa família boa noite agora são quase 10 horas da manhã eu estava conversando com a Lorena a gente estava trocando ideias sobre um assunto muito particular que não convém contar aqui mas a gente ficou quase uma hora ali conversando a pipoca atéitou aqui até coloquei o joelho e desculpa ia estar aqui de boa no lençolzinho que está fresquinho está mó calor aí tem um ventilador batendo um ventinho para cá também ela está gostando e foi isso de jantar a família compartilhando com vocês aí comei só umas castanhas me deu tipo assim uma sensação de estômago vazio não uma fome adoro dormir desse jeito porque eu sei que eu dormo bem e acordo bem então tá massa demais primeiro dia depois de voltar de PH e descansando né só almocei comi umas castanhas bebi bastante água tomei o chá de carapiar para dormir bem e agora liguei para a Lorena aí a pipoca vai se esticando que é a pipininha do papai adoro uma cosquinha na barriga e é isso aí aí eu estou aqui no jeito agora eu vou tomar um banho porque eu gosto de tomar banho perto da hora de dormir e vou meditar um pouco e é isso esse é isso aí o vlog de hoje bem simplesinho é um dia de boa assim só não é tão de boa quanto o do Ekadashi o dia do Ekadashi é mais de boa ainda e é isso estava precisando pernilongo aí não veio me picar de noite não estava precisando de um buscão depois de 3 dias correria trampando muito damos graças conhecendo vários lugares várias pessoas novas damos graças também várias comidas texturas também damos graças mas a vida é feita disso falei vou falar de novo buscar sempre o equilíbrio fechou família é nóis então no mais um forte abraço não esquece de curtir aí o vídeo comentar compartilha aí com a galera que eu estou fazendo vlog todo dia compartilha o vídeo do vlog também com alguém que você conhece que você acha que vai ser importante ver esse vídeo que você acha que vai gostar do conteúdo aqui do humano também de rotina saudável autoconhecimento estilo de vida e muito mais e é nóis que voa fechou família salve salve e um fortíssimo abraço beijo 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 E aí